Olá cheirosos, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam maravilhosos. Pois bem, enfim, no vídeo de hoje eu trago aquele perfume para esquecer que você é pobre. Pois é, meu amor. E eu mesmo esqueci, hoje eu tô me sentindo pobre de lúvio quando eu uso ele. Gente, sério, eu me sinto a cara da riqueza, porque esse perfume aqui é muito sofisticado. Com certeza ele pode, sabe, encaixar em várias ocasiões, em várias suposições, em várias fantasias. Porque também ele é aquele perfume sex sem ser vulgar. Se você quer ser sex sem ser vulgar, vai se jogar de cara nesse perfume, com certeza. Agora, se você é vulgar, bom, vai continuar sendo vulgar. Mesmo assim você pode se jogar nesse perfume, porque, né, o seu eu vai continuar sendo seu eu. Mas você pode fantasiar aí na sua mente. Já, já eu já falo sobre esse delírio, esse prazer, porque ele tem nota de bebida, meu amor. Que eu fiquei assim, nossa, extasiado e querendo repeteco. Então, antes de mais nada, eu peço pra vocês deixarem aquele like maravilhoso. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E compartilhar esse vídeo pra quê? Pra ter sempre novidades aqui no canal. Então, sem parar de enrolação, bora lá desenrolar o pronome aqui que vai ser bem doido. E hoje eu trago pra vocês esse novo lançamento aqui em primeira mão. Espero que seja eu que esteja trazendo essa novidade. Olha esse novo lançamento babadeiro da dona Klauk. Já abri, né, porque eu tive que usar. Ele vem assim, gente. Aí aqui podia ser um, tipo um, aquele negócio que dá pra pregar de novo, né. Porque dá dó, gente. Eu não gosto de jogar caixa fora. E o frasco, né, é rustico, como vocês já sabem. Olha que tudo. Babado, né, não. Olha, a coloração desse aqui já é outra. E esse daqui é o Pesh. Um verdadeiro pêssego. Bem cremoso, bem licoroso. Cremoso depois de um tempo, porque ele tem uma ardência assim na saída que seu nariz chega, gente, a pular de orgasmos múltiplos. Porque esse daqui, você vai pensando que é bobinho? Meu amor, nem não, tá? Sério, já já eu falo pra vocês. E ele é inspirado, né, naquele perfume carérrimo de grife da Tom Ford. Que muitos almejam, mas poucos têm, né, coragem de comprar. Porque eu não tenho coragem de comprar, né. Até porque também eu sou pobre. Então, gente, usando esse daqui eu já me esqueci completamente da minha pobreza. Sério. Pelo tempo que ele perdura na sua pele, meu amor, você vai se sentir assim, rica. E ele é inspirado, né, no Bitter Peach, da Dona Tom Ford, que já é um perfume super compartilhável, né. E, gente, ele é uma explosão de pêssego. Bem licoroso. Sale dentro, com certeza. Ó, então vamos borrifar, né. Eu já me banhei, sério. Que delírio. Olha. Nossa, véi. É impressionante. Vem um monte de cheiro dessa fruta, sabe. Bem assim, saliventa. Só que bem espessa. Bem esmagada mesmo. Aquele cheiro bem potente. Porque ele tem uma presença, ele tem uma intensidade. Ele tem uma acidez, assim, com certeza. Mas ele tem uma licorosidade. Até que gustativo. Ai, quanto de bebê. Socorro. Me segura. Não tem quando você borrifa um perfume que torna, assim, viciante. Que você quer ficar sentindo a todo momento. Não quer tirar o nariz. E ele tem essa saída aí bem alaranjada. Bem gostosa. Bem ardida. Desse pêssego com a laranja, né. Não traz uma pegada mais cítrica. Só que um tanto quanto amargo. Parece até aqueles pozinhos de suco. Você sente um pó, sabe. E um presente desse lado do pêssego com a laranja. Que é super interessante. Vem na sua mente, assim, gente. Você vai conseguir assimilar muito essa saída aí com essas frutas. Entendeu? Em determinadas ocasiões. Mas com esse pó, então, a fruta de forma mais, assim, dissecada, né. Dentro de um caldo, digamos assim. É muito delicioso. Como se fosse um ponche alaranjado. Espero que tenha nada pra entender essa saída. Só que ele vai misturando com esse lado aí do conhaque e o rum, né. É bem licoroso. Bem, assim, al dente. Al dente é massa, né. Enfim, né. Ele fica bem ali, sabe. Bem presente. Bem, assim, borbulhando. Ele tem até o cardamomo, ele e o trópio. Essa devana, né. Devana é maconha? Não, gente. Não é maconha, não. Olha eu ficando doidão. Aí eu vi uma coisa interessante. Que é essa tal devana. Que não é maconha, né. É uma planta, né. Que traz uma sensação, assim, de sofisticação e elegância pra fragrância. E também traz um acorde aveludado e impressionante. Um frutal licoroso. Olha, tem o porquê, né. Já tem tudo isso de cremosidade, licorosidade, frutal. Que eu falei mais essa planta aí maravilhosa. Nossa, como que ele te zoe, fechou assim com chaves de ouro, não é não. Mas o fundo mesmo. Só o fundinho mesmo. Quando ele tá cantando pra subir. Que ele fica uma basezinha floral bem assim. Mais de leve, mais susta. Só que o pêssego, meu amor. Prevalece do início com bastante impacto. Até o final da evolução. Só que o finalzinho fica bem mais assim, leve mesmo. Com essa vibe mais floral. Só que ele puxa mais esse lado oriental. Mais assim, adocicado. E com essas frutas mais espessas e licorosas na saída. Ele também tem esse senhor pacholi. Eu não acho que seja, assim, úmido. Não, não fica nada úmido. Nada aterrosinho, não. Mas tem ali um pacholi. Não pode ser mais assim, ervado. Porque dependendo do perfume, ele traz uma outra sensação. Que nem aqueles perfumes que eu tenho aqui, mais frescos com pacholi. Que fica mais a cheira, mais assim, de folhagem, né? É meio louco isso. Mas enfim, isso aqui já é outra vibe. Ele tem o santo também, trazendo um encorpamento também. Uma leve, assim, seducidade e uma cremosidade também. Porque ele fica bem cremoso. E também a favatonca, gente. A favatonca dele é delírio na certa, com certeza. Porque essa favatonca também traz esse lado, assim, balsâmico. Mais, assim, resinozinho, digamos assim. O lado balsâmico dele não puxa tanto para o madeirado, não. Mas tem uma basezinha, assim, sabe? Fica nesse debate. Entre meio madeirado, meio, assim, adocicado. Mas essa resina fica mais, assim, adocicadinho. E ele também tem o senhor cachemir. Né? Delícia. E o benjoim, ó. E, gente... Ai, eu confundi. Além da favatonca, a favatonca também traz esse lado mais, assim, pode trazer esse lado mais balsâmico. Mais, assim, dessa faceta resinozinha, né? Só que esse benjoim, que é isso aí que eu falei antes, entendeu? Esse benjoim fica mais resinozinho, mais, assim, adocicado. Mais, assim, ceivado. Delírio. Então, juntou o benjoim com o favatonca. Então, gente, fica aí esse debate aí dos dois, né? Trazendo essa cremosidade. Esse lado balsâmico delicioso e divino que a gente ama, né? Não que a gente ostenta. Favatonca, o benjoim é vida. Amém. Junto também com esse lado, né? O estirax e o veve tiver. Só coisa, assim, delirante. Olha o seu olfato. Olha se não é explosão de prazer e de orgasmos múltiplos. Amei demais essa junção dessa nota. Ainda mais nesse perfume, assim, gente, que é super baratinho em relação a um tom forte, né? E não, então, larga de ser mão de vaca, né? Bora lá conhecer a fragrância pra quem se interessar, né, gente? Quem quiser comprar, compra e seja feliz porque vocês não têm cupom de desconto, né? Não, usando meu cupom de desconto que vai estar aqui na descrição pra vocês pegarem e se jogar. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, a gente, ninguém foi obrigado a comprar. Só sei que eu amei demais. E muita gente que já comprou o perfume da marca amou também. Esse daqui, nossa, não vai ser o contrário, tá? Porque esse daqui é babadeiro e símbolo, assim, de hipertensão. Já o tempo dele de fixação, que muitas vezes gostam de saber também. Eu adoro, né, não? Pois é, gente. Eu gosto daquele perfume que já chega pra causar, né, não? Pois é, nem sempre, né? Porque tem hora que os perigosos vão usar um perfume à beira da morte. Perigos e a óbito. Enfim, tô cagando, né? Pode ser a óbito. Mas o perfume tem que estar, assim, exalando no meu velório. Deus me livre. Gente, ele tem uma fixação, assim, até que bem que babadeira, né? Passou umas sete horas na minha pele. Suave, quase cantando pra subir na parte da noite. Que ele ficou bem mais intenso, bem mais encorpado, bem mais cremoso, gente. Ele ficou mais ardido e ficou mais ressaltado. Ficou bem mais intenso mesmo, com presença. Agora, durante o dia, até a parte da noite que eu testei no primeiro dia, né? No primeiro dia, eu tinha passado ele meio-dia. E quando chegou às 19 horas, né? Ele ainda estava no meu braço. Só que bem mais, assim, suave, né? Falei assim, vou tomar banho, né? Que não preciso mais ficar com cheiro pra poder testar. Tem que dizer que eu fico aqui, gente. Minha pele quase saindo do corpo, né? Esperando o perfume dar um tempo bom ali pra poder fazer uma resenha. Pra vocês, é assim com todos. Mas tem dia que eu já pego, tomo banho. Depois no outro dia, eu vou lá e testo de novo. Durante o dia, vai ficar um pouquinho menos aí, né? Se você suar, transpirar, que nem uma cadela. Pode durar umas 6 horas, porque aconteceu isso comigo um dia. Mas, nessa parte da noite, aí, vem ressaltado um perfume mais, assim, noturno. Porque no sol, você pode chegar até enjoar. Dependendo se tiver um calorão excessivo. Porque o cheiro pode te dar um certo... Ai, nossa, eu tenho um enjoozinho, assim, com esses tipos de fragrâncias, entendeu? Mais impactante. Mas, não é nada assim que você não consiga usar. Porque eu amei demais esse cheiro viciante e calorento, sabe? Ele é bem quente. Ele aquece de uma forma instasiante. E ele tem uma projeção, assim, bem intensa nas primeiras horas aí, tá bom? Tá com aquele burrifado no corpo. Fiquei assim, me sentindo a todo momento. Eu tava aqui editando vídeo pra vocês. Toda hora que eu me movimentava, assim, ó. Vinha aquele cheiro maravilhoso. Pit, pit, pit. Eu só fiquei assim, gente. Da hora. Me sentindo, né? E falando pit. Que eu achei chique. Tendência. Pêssego. É o meu olfato. Só uma pausa aqui rapidinho, gente. Porque, lembrando, eu tive que ir na rua com ele ontem. E o vídeo já tinha gravado essa resenha, tal. Porque eu usei aqui dentro de casa bastante, né? Não de manhã, à noite e tal. À noite foi tudo isso que eu falei mesmo. Mas, como eu fui na rua e transpirei que nem uma cadélia, nem não. E fiquei praticamente o dia todo fora. Ele tem uma fixação bem mais baixa. Um desempenho mais baixo. Ficou mais suave. Mais rente a pele, entendeu? Umas seis horas aí, ele ainda tava na minha pele. Minha pele oleosa, como você sabe, fica fixa até a aguinha de suca. Mas, independente disso, ele tem uma projeção aí de uma hora, uma hora e meia. Mais ou menos, tá bom? Porque ele teve uma intensidade no comecinho. Até parei na casa de mãe. Ela falou, assim, do cheiro forte. Que até tampou o nariz dela, né? Nessa primeira uma hora e meia, que já tinha passado. Mas, resumindo isso. Porque eu fui na rua e transpirei, assim, de boa. Ficou mais suave. Pois bem, enfim. Pra quem queira comprar esse perfume. Não só esse, como os outros, né? É só entrar no link que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês na descrição. E usando o meu cupom, vocês têm descontos babadeiros, tá ok, gente? Qualquer cheiroz que vocês escolherem lá. E esse perfume já está disponível lá no site. Bora lá futricar, né, gente? Volta aqui pra comentar o que vocês acharam. Então, eu vou ficando por aqui. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixe aquele like maravilhoso. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo pra quê? Pra ter sempre uma novidade aqui no canal. Quem não gostou, só a mente só. Olha que data, nega, obrigada. Gostar de nada nessa vida. Um beijão e até o próximo vídeo. Bye! Bitch, 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 bitch.